Você não vai acreditar no que aconteceu depois que eu comecei a fazer aula de yoga. Eu pensava que yoga só trabalhava o corpo, que eu ganharia força, resistência, mobilidade e equilíbrio. Mas isso é só a pontinha do iceberg, bebê. O negócio é mágico. Como que ninguém tá falando disso? O yoga surgiu há 5 mil anos na Índia. E os benefícios são tantos que isso se explica porque é uma prática relevante até hoje. Uma prática que trabalha o físico, mental, emocional e espiritual. E que simplesmente tem como objetivo a evolução do homem em todos os aspectos da sua existência. Isso é poético. Com essa prática de cura, eu sinto uma melhora na qualidade de vida e nas funções psicológicas. Além da redução de estresse, burnout, depressão e ansiedade. Michael Phelps, por exemplo, o maior atleta olímpico de todos os tempos, com 28 medalhas, é praticante de yoga. E muitos outros atletas utilizam dessa prática para ganhar mais saúde mental e performance. Se você pesquisar os benefícios, vai ver que yoga nos proporciona tudo o que a gente quer. Certeza que assim como eu, você deseja satisfação pela vida, bem-estar, confiança, eficiência e crescimento, pessoal. Já envia esse vídeo para alguém que você quer bem. Lembrando que yoga é para todos. Você pode fazer de graça assistindo vídeo no YouTube e executando em casa. Ou fazer as aulas presenciais em grupo. Mas o que eu preciso que você entenda é que é sim acessível. 20 minutinhos duas vezes na semana já pode transformar a sua vida para melhor. E se você quer fazer um treinamento de yoga mais profundo, sabia que tem como fazer uma formação que vale no Brasil e no mundo? Se você quer se tornar um professor de yoga ou aprofundar a sua própria prática, essa oportunidade é para você. O curso terá duração de um ano, um sábado por mês. Podendo se presenciar em Floripa ou online. A Elize é mestra certificada em yoga com 500 horas de formação. Eu já estou confirmadíssima. Se você quer saber mais, clica no link da bio. Te espero lá.